E aí galera, olha nós aqui de novo, mais um vídeo do radar de controle de fogo, eu só vou passar uma informação rapidinha aqui pessoal É, vamos continuar naquela missão anterior, só pra aproveitar, deixa eu ligar o radar aqui Fazer um rastreamento, tô procurando na mão aqui pessoal, a mão do lado esquerdo aqui tá cheio de botão Cadê, cadê, achei, não é que não, nossa senhora, eu ainda cantei a pedra, se a páscoa não chegar vai ser uma briga Beleza, ele tá rastreando ali pessoal Aham, beleza, aqui ó, isso aqui é um caminhãozinho, isso aqui é o esquila Eu estou a 300 e pouco e não tá rastreando, deixa eu girar só um pouquinho pra esquerda aqui pessoal, peraí Esquerda não, direita né, desculpa aí Deixa eu só subir um pouquinho pra pegar o outro alvo ali, senão o meu vídeo não vai ter sentido Só pegar uma altitude aqui Se não tiver vai desse jeito mesmo, ver se ele vai rastrear o outro lá Chegou não filho Tá, um pouquinho pra frente então Tá um pouquinho, cadê você, cadê você Cadê você, cadê você Ah, pegou Capitão, só um pouquinho Nossa, essa é a altura que eu tô filho Tá, beleza, só tirar, não, deixa as informações do, ali O que que nós temos aqui Speed set Esse é o primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo É, aqui você tá rastreando, mas você não sabe o que é aquele ali Pode ser um amigo seu no campo de batalha Vamos usar a tela Usa-se a tela aqui do TAD pra visualizar Não tem jeito, né A não ser que tenha o IFF Que ainda vão ser implementados E se eu conheço dessa Eu acho que até o final do ano que vem Eu devo colocar isso É, vamos usar esse sistema de rastreamento aqui, ó TGT E vamos colocar todos Quando eu colocar todos Ele vai gerar uma coordenada pra cada ponto daquele ali Aqui, ó T2, T3 e T4 É, eu acredito que isso aqui é por prioridade Igual ele faz aqui O primeiro é esse aqui do meio Depois esse e o terceiro é esse Vamos ver se é isso mesmo T2 Vou colocar essa tela aqui em sóica, meu TAD Vou colocar as coordenadas E vou colocar o T2 Vou dar um slave Pera aí, só vou mudar isso aqui Vou dar um slave E o sensor do TAD vai lá pra cima do cara Beleza Travou lá no solo Vamos ver o que que tem lá Beleza Vou tirar a trava Vou dar outro zoom Ali, ó Exatamente É o esquila Olha, não sei se identifica o alvo Não é verdade? Vamos fazer isso com o próximo alvo ali Que é o... Deve ser o tanque Só tirar essa trava aqui Coordenadas Coordenadas T3 Ou 303 Vamos dar um slave Beleza Beleza Foi pra lá Vou dar um zoom pra vocês Outro zoom Outro zoom Exatamente É o tanque É... Tô com a mão cheia de botão aqui É... Olha lá, é o tanque Beleza Então podemos atirar nos caras Vamos pegar Vamos jogar o sensor pro próximo alvo T04 Slave Foi pra esquerda Vou dar um zoom Virei a trava Virei a trava Coloquei na TV Ixi Estravei Peraí T4 Não tá em sóio Essa aqui que tá em sóio Coloca ela em sóio Beleza Voltou pra lá Beleza Beleza Já identificamos visualmente os ovos né Deixa eu só descer aqui Antes que alguém me dá um tiro aqui Peraí Deixa eu ver se ele vai ficar Ele vai manter os ovos ali Beleza Beleza Ainda Ainda tá lá Ainda tá lá Beleza Agora vamos brincar aqui né Já que eu postei Só essa informação Custinha Vamos brincar aqui né É... Vamos ligar o armamento Opa WPN Ixi Deu luz aqui de novo Vim Vou ligar o Hellfire Como tá nessa tela aqui Ele entende que Eu acredito que ele deve pensar assim Que vai usar o O míssil porra Dá Deixa eu descer mais aqui Deixa eu ver se dá pra Se dá pra tirar lá Próximo do solo Desce mais Sem pé Beleza bem escondidinho com deus ou até deixa eu testar a minha simulação aqui aqui ó e teve com aqui ó esse aqui que é o o caminhãozinho tá fora do limite nós vamos girar só um pouquinho para a esquerda só um pouquinho pera aí deixa eu pegar isso aqui é aí e dá um pouquinho para a esquerda ver se ele as três e a lá viu tá só uma conserta uma consertadinha e agora sim vamos brincar aqui vão atirar nos três ao mesmo tempo ou seja é rastreamo com radar identificamos visualmente agora podemos atirar se eu for ficar atirar a esga aqui fica complicado o fogo amigo destravei e é tá tudo ok tô escondido é o fai é um e aqui ó pulou para esse que é o tanque é o fai é o dois e pulou para esse que é o caminho caminhãozinho é o fai é três e o tarde tá contando aqui ó ó o pior e deixa eu ver se eu vejo o splash aqui de um splash eu acho que estão mais para a esquerda o outro splash e outro splash estão aqui ó um alvo outro outro alvo outro alvo se você der um zoom aqui que não pode mas a gente tem que fazer isso para vocês um alvo o outro alvo o e outro alvo o pior pessoal e naquele esquema gostou do vídeo dá um joinha não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilha o vídeo pessoal eu sou eu tudo tá pedindo que vocês assinam o canal você não não estão assinando o canal é sabe como é que o YouTube né ele nosso patrão pessoal tem de assinar o canal pessoal senão ele não divulga os vídeos se você não assinar o canal e não sabe que eu e ele não sabe que vocês estão gostando do vídeo tem de assinar o canal também né só dá o joinha não assina o canal aí para o canal crescer pessoal tem de assinar o canal que o pessoal de YouTube manda falar eu tô falando pessoal assim no canal aí para dar uma força o canal tem de crescer só cresce se vocês assinar o canal senão YouTube nem sabe que a gente existe é por isso que os vídeos não são divulgados naquele esquema valeu fui